Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, a você que vem sempre nos acompanhando, muito obrigado de coração, a você meu amigo e minha amiga que está chegando agora, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, tá bom? Juvenal Júnior para mais um vídeo topzera, meus amigos. Isso aqui é para mostrar para vocês como é que a construtora entrega o apartamento em maçada e pintada, como fica o acabamento, tá vendo? O que acontece? Muitas vezes a gente fala para o cliente que é necessário em maçamento, mas ele chega para a gente e fala, no meu caso, né? Juvenal, meu apartamento já foi maçado, aí eu falo, você vai fazer alguma decoração que é de iluminação? Vou, pronto. Quando aquela decoração estiver acesa, aí é onde você vai ver as falhas, mas eu acho que não precisa, tá aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai maçar, tá, meus amigos? Mas eu estou mostrando para vocês verem que a gente não fala nada sem ter a certeza, né? Eu mesmo já tenho 19 anos de profissão, então já tenho uma certeza até bastante, tá vendo? O que acontece? Muitas vezes acontece isso porque a construtora tem uma demanda muito grande, então ela não tem como fazer um excelente acabamento como nós pintamos de acabamento, certo? Então vai alcançar isso aqui, ó, tá vendo? Todas essas falhas aqui, ó. Isso aqui a gente vai maçar, tá bom? Eu sempre gosto de trabalhar com desempenadeira grande, 60 centímetros, dá um excelente acabamento, ó. Essa daqui ainda está pior ainda, ó. Justamente porque é uma santa embutida, então ela projeta muito bem na parede, ó. E você vê mesmo as ondulações. E é porque está branco neve, se isso aqui fosse de cor, é que vocês iriam ver mesmo, tá vendo? Então o que acontece? É muito importante eu ver a gente que é profissional na área, meus amigos. A gente sempre fala para os clientes isso, tá? Ó. Isso aqui é um apartamento entregue pela construtora, tá bom? Ó. Teto do mesmo jeito, ó. Precisa ser emaçado novamente, tá vendo? Isso aqui não é uma crítica, tá? Mais ou menos, isso aqui só é um alerta para quando a gente quer profissional falar, cliente ouvir. E quando a gente disser que está de material, não duvidar, né? Porque a gente já tem um tempinho e aí a gente já sabe mais ou menos o tempo que é, né, de lado, para material e praça. Vou apagar aqui e vou acender um anjo aqui, para vocês verem como é, ó, para editar, ó. Ó. E aí que a gente consegue ver melhor. Tá vendo? Ó. Tudo isso a gente vai emaçar, deixar da melhor qualidade, ó. Vamos fazer aqui também, ó. Beleza? É isso aí, meu irmão. Um forte abraço. Cuida! Com licença. Um forte abraço.